Para justificar o pedido de vista. Dois minutos. Senhora Presidente, o pedido de vistas vem ao encontro de termos conversado com partes, estacionamentos e tudo mais, e existem algumas dúvidas, alguns problemas que eles nos trouxeram. E também conversei com o vereador Bressan, que se comprometeu a fazer uma audiência pública pela sua comissão, para tratar o assunto, discutir melhor a matéria. Até convidar também a vereadora Tati, que é uma das autoras do projeto, que também foi muito querida ao entender que a gente tem que sentar e conversar e discutir alguns assuntos sobre a matéria. Então eu peço aos nobres pares que votem favoráveis ao pedido de adiamento, de vistas, para que a gente possa encaminhar uma discussão melhor sobre o projeto. Obrigado. Obrigada, vereadora Scalco. Em votação, passamos ao registro dos votos do Terminal Eletrônico, passamos ao registro dos votos dos vereadores que acompanham remotamente a sessão. Como vota a vereadora Gladys? Eu voto favorável, senhora Presidente. Vereadora Gladys, voto favorável. Vista. Voto sim, presidente. Vereador Fiúza, vota sim. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. O pedido de vista por 15 dias foi aprovado por unanimidade.